Que brasileiro é apaixonado por café, todo mundo sabe. Mas café é bom de verdade. E tem o melhor cook do mundo só na Duck Bill. Em um ambiente descontraído, ideal para reunir a família e encontrar os amigos, a Duck Bill traz um cardápio recheado de receitas exclusivas, com referências internacionais, que oferecem uma experiência única, repleta de sabores. Cafés, frappubills, sodas italianas, donuts, seleta dos melhores salgados, além do cook mais delicioso do mundo, crocante por fora e macio por dentro. Preparado com muito carinho e chocolate, com mais de 15 opções. Tem o cook tradicional, de banana, meio amargo, limão ao leite, chocolate branco, mix de castanha, macadâmia, floresta negra, laranja, dual white, dual black, M&M's, café. E tem até sanduíche de cook e ice cook. E, ah, dá para levar a Duck Bill para onde você quiser. Procure a Duck Bill mais próxima e se apaixone você também pelas delícias do Rito Horrível.